Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Carol e eu a professora Globo e a atividade de hoje é Lívia e os pontos contados. Esse jogo estimula a tensão e o raciocínio lógico e potencializa a nossa concentração. E como consequência, de uma forma divertida, trabalhamos a multiplicação. E para vocês fazerem esse jogo, vocês vão precisar de uma folha, de régua e de um lápis ou canetinha, se vocês preferirem. Olha só, a gente fez aqui o cadoleiro, para vocês verem melhor. Aqui, como é que a gente fez? A gente pegou uma folha normal, a gente dobrou ela no meio, fez uma dobradura. E aqui, essa parte de baixo que vai ficar na folha, a gente cortou. E aí, a gente pegou a regra. Ficou com a dada certinho, a gente pegou a regra e colocou a regra aqui certinha. E deu seis, aqui é seis por seis. Seis colunas com seis linhas. E aí, a gente fez o jogo do tabuleiro. Aí, a gente fez os pontos, ligando cada linha, a gente fez os pontinhos. E como é que vai funcionar? Vamos jogar os dois dados. Se vocês não tiverem dados, vocês podem estar fazendo números, escrevendo números de um até seis, duas vezes. Um até seis, um até seis. Corta e coloca no saquinho, no sacode e pega dois números. É como se vocês estivessem jogando dados e tirando dois números. E aí, quando vocês tirarem esses dois números, exemplo, vocês jogaram os dados. Cinco vezes dois. Aí, vocês vão multiplicar os números. Cinco vezes dois é quanto? Dez. E aí, vocês vão procurar no tabuleiro onde tem o dez. Quando vocês encontram os números, vocês não vão fazer o quadrado. Vocês só vão ligar um ponto no outro. Ligou um ponto. Quem completar um quadrado completo primeiro, marca um x ou uma bolinha. exemplo, eu sou o x e a Glória é a bolinha. Vai lá. Se ela completar primeiro, ela vai lá e marca a bolinha dela ou então eu marco o x. Bom, agora a gente, a Glória, vamos jogar e mostrar para vocês como se joga. Vamos lá? Oito. Quatro vezes dois, oito. Agora sim, né? Quando o jogo acaba, os jogadores conta quantos pontos fizeram e quem tiver a maior pontuação ganha. Eu fiz de 17 e a Glória, 19. Tia Glória ganhou! E aí, pessoal? Gostaram? Se divertiram? Acharam difícil? Bom, essa foi a nossa atividade de hoje. Esperamos que tenham gostado. Enviem seus vídeos nos contados com como que foi a brincadeira e com quem que vocês brincavam. Beijos e até a próxima! Tchau! Tchau.